Que mamada boa que tem essa mina safada Que mamada boa que tem essa mina safada Larissa, Sapeca, Karine, Sapeca Bruninha, Sapeca, é o bonde da Sapeca Vem tá com a perereca, no baile do Bega Vem tá com a perereca, no baile do Bega Vem tá com a perereca, no baile do Bega Larissa, Sapeca, Karine, Sapeca, Bruninha Sapeca, é o bonde da Sapeca Vai Santano pro Mingau E pro DJ Caio Mix Vai Santano pro Mingau Gostosinha, hein? Vai Santano pro Mingau E pro DJ Caio Mix Vai Santano pro Mingau E pro DJ Caio Mix Vai Santano pro Mingau E pro DJ Caio Mix Vai Santano pro Mingau Gostosinha, hein? E só o DJ Caio Mix Vou mais procurar É com o suco estrela na cidade de São Paulo Peito do DJ Caio Mix, você por favor, caralho O número 1 de São Paulo E aí, DJ Paulinho? Que mamada boa que tem essa mina safada Que mamada boa que tem essa mina safada Larissa, Sapeca, Karine, Sapeca Bruno Extra, Bruninha , Sapeca E o bonde da Sapeca Vem tacar perereca No baile do Bega Vem tacar perereca No baile do Bega Vem tac Perereca No baile do Bega Larissa, Sapeca, Karine, Sapeca Bruninha, Sabeca, é o bondista, Sabeca Vai Santano pro Mingau, e pro DJ Caio Mix Vai Santano pro Mingau, gostosinho hein Vai Santano pro Mingau, e pro DJ Caio Mix Vai Santano pro Mingau, e pro DJ Caio Mix Vai Santano pro Mingau, e pro DJ Caio Mix Vai Santano pro Mingau, gostosinho hein Esse é o DJ Caio Mix, vou mais procurar, é com cinco estrelas na cidade de São Paulo Peito DJ Caio Mix, por favor, barralho, o número um de São Paulo E aí DJ Paulinho?